Oi gente, bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, maravilhoso E eu tô aqui com vocês pra falar que eu comprei mais coisas! Então gente, o saldo já acabou, há um bom tempo até Não sei se vocês se lembram do último vídeo de comprinhas, eu tinha comprado essa blusinha aqui, Mara E aí eu resolvi fazer, comprar as coisas e depois juntar tudo e fazer e mostrar pra vocês o que eu tinha feito Então vamos lá, vou mostrar pra vocês as coisas maras que eu comprei nesse saldo de verão Mas antes, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, clica aqui embaixo nesse retangulhinho vermelho Curte o vídeo, não esquece de deixar o meu like por favorzinho, que eu adoro E comenta aí embaixo pra eu saber qual foi o item que vocês mais gostaram Eu já tenho o meu preferido, mas eu quero saber qual vai ser o de vocês, tá bom? E gente, não esquece de me seguir no Instagram também, porque eu tô sempre por lá, sempre fazendo stories Sempre colocando foto nova, então dando dica quando precisa, respondendo vocês Então não esquece de me seguir lá no Instagram também, tá bom? Combinado? Então gente, vamos lá, vamos lá, porque eu não tenho jeito Eu falei pra vocês já, né, que lá no Brasil eu quase não comprava roupa Mas aqui é praticamente impossível a gente não comprar, porque é muito barato É muito barato e aí fica uma coisa irresistível Então vamos lá, deixa eu ver por onde que eu vou começar Eu acho que esses daqui foram os mais antigos Então, eu já usei praticamente tudo A única coisa que eu não usei foi esse daqui que eu vou mostrar pra vocês E o casaco que eu vou usar em breve O resto já usei tudo Essa blusinha aqui eu comprei na loja Berska, que eu adoro Uma seguidora tinha me perguntado, não lembro quem foi Mas tinha me pedido pra falar um pouco das lojas que eu compro Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Mas enfim, por enquanto, pelos vídeos de comprinha, dá pra vocês terem uma ideia Essa daqui é da Berska E essa blusinha aqui, tipo um casaquinho, ele é cropped, assim Ele foi R$3,99 E gente, o paninho dele é muito bom É bem gostosinho, ele é bem grossinho Tipo, ele é bem grossinho, é bem bem feito Eu gosto muito dessa loja R$3,99 Depois, nessa mesma loja eu comprei essa blusa aqui Que é mara Com transparência, estão vendo? É maravilhoso Eu já usei ela Preta É também da Berska Essa marca aqui E foi R$3,99 também Gente, nesse dia tinha tanta, mas tanta blusa linda A minha cunhada quando veio, ela comprou, tipo, várias blusas também Tinha cada uma mais linda que a outra Tinha a blusinha de manga aqui, que foi mais ou menos a que ela comprou Que era tudo R$3,99 Eu só não comprei mais porque realmente era a época que os meus pais estavam aqui A gente estava viajando, então... E eu também já tenho bastante roupa, né? E aí não era o melhor período pra eu ficar comprando É o melhor período pra você comprar quando você quer economizar Porque eu só compro roupa quando tá no saldo Mas, por entretanto, todavia Eu não estava com muito dinheiro Então eu tentei me segurar, né? Obrigadamente E não comprei muitas coisas Eu comprei essas duas blusinhas esse dia Essa daqui é maravilhosa Eu já usei já quase minha segunda pele E... No mesmo dia, na Berska, eu comprei esse casaco aqui Maravilhoso Foi, gente Olha só, ele é bem grosso É daquele pano que é tipo o anti-vento, sabe? E dentro, aí... Ele tem assim A manguinha Bem bonitinho Aqui dá pra você abrir ele Tem os detalhes todos Essa parte aqui de pelinha, né? Que é falsa Você pode tirar Porque tem um botãozinho aqui Então se você quiser, você usa com isso daqui Se você não quiser, você tira E ele foi apenas... Chutem Falendo De R$29,99 Você vai pagar somente R$9,99 Gente, R$9,99 Nesse casaco aqui Eu amei Amei, amei Porque pra cá vale muito a pena E eu não gosto de ficar saindo sempre toda de coisa preta Azul, escuro Sabe que aqui Quando é inverno, minha filha Já o tempo é ruim O pessoal ainda só coloca roupa escura E eu não gosto Eu gosto de coisa assim Amarelo Rosa Vermelho Bem assim Pá Pra destacar Dar um pouco mais de cor nesse inverno daqui E aí eu comprei esse Amei Amei Ainda não usei Porque, gente Como ano passado eu reclamei Vocês lembram que eu em setembro Tava falando que eu mudei o armário Que tava um frio Horrível E do nada chegou o inverno Esse ano não Ficou maravilhoso A gente tá Hoje é A gente tá em novembro E eu ainda posso sair Tipo Com essa blusinha aqui Claro que eu coloco uma outra coisa por cima Mas Ano passado era impossível Impossível Eu ainda nem comecei a usar esses casacos pesados É muito sonho esse ano Ai, que mara Demorou também pra chegar o verão aqui, né, gente Depois, passando pra uma outra loja que eu amo Que é a Taliway Aqui eles falam assim, né Eu comprei esses shortinhos aqui Foram Era uma promoção Que você comprava três shorts E saía por 20 euros Olha, aí eu comprei Esse daqui É igual a esse Ele é altinho Tá vendo? Ele é cintura alta E esse daqui também Que eu amo esses shortinhos Eu já usei várias vezes também Quando tava no verão Só que o Fran e minha mãe ficaram zoando Falando que parece pijama Deixa aí embaixo O que que você deseja se parece pijama Mas eu amei Amei, amei muito esse shortinho aqui Maravilhoso E aí esses três juntos foram 20 euros Tava na promoção Três shorts você paga 20 euros Aí eu comprei E sozinho Depois eu vi que esse daqui Tava custando 5,99 Quando eu fui comprar Não, tava 9 Então valia a pena comprar os três E depois esse daqui tava 5,99 Muito barato E tinha outras estampas também Desse daqui Eu amei, gente Amei Muito Sempre na Telly Way Eu comprei essa calça aqui Essa calça que custou 9,99 Maravilhosa De cintura alta também Ela é cintura alta E foi 9,99 Eu, gente Antigamente Quando era mais nova Eu não gostava de calça De cintura alta Porque tava na moda Aquelas calças sem trope, né E sabe que eu vou baixar De barriguinha de farinha Que tem aquela musica Do shortinho São tropeza Sei lá como é Eu sei que eu não gostava Eu gostava de calça Embaixo do umbigo Agora Eu só gosto de calça Em cima do umbigo Porque eu acho que fica Muito mais bonito E aí eu compro assim E também Naquela mesma loja Eu comprei essa outra calça aqui Que ela Tá vendo que ela tem Um tecido brilhosinho Maravilhosa também E já usei também É a minha segunda pele Porque já usei ela Várias vezes Amei Fica aí, gente Até o final do vídeo Que eu vou mostrar Todos os lookinhos Igual eu fiz no outro vídeo, tá Vou mostrar pra vocês Como que fica Na Thalil Way ainda Eu comprei essa jaquetinha aqui Esse daqui não foi no saldo Foi agora Mês passado Porque eu simplesmente Perdi a minha jaqueta No casamento que eu fui Do primo do Fran E aqui, gente É uma coisa que eu uso sempre São essas jaquetinhas E essa daqui Tava 30 euros Então eu achei bem em conta E aí eu comprei ela Gostaram? Eu adorei E achei que vale bem a pena Assim Vale bem a pena Essa daqui tem uns A que eu tinha E não tinha nem bolso Custava mais Mas não tinha nem bolso Essa daqui tem um bolsinho Dos dois lados E tem um detalhe Aqui em cima Eu gostei Achei ela bem bonitinha Já usei várias Vezes também E, gente Por último Mas não menos Importante Pelo contrário Eu comprei Essa tutina Aqui Essa tuta Que eles chamam Na Berska Também Deixei pro final Porque esse daqui Pra mim é o mais maravilhoso Eu não tinha mostrado ainda Eu tava enrolando Pra fazer esse vídeo Só por causa desse macacão Porque eu achei ele Muito maravilhoso Foi 12,99 Sempre na Berska Aquela loja que eu falei Pra vocês E, gente Eu tava até cogitando De usar ele no casamento Mas No fim das contas Eu usei um outro vestido E Eu adorei Eu amei 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 Fica muito mara E Só que ainda não usei Eu tava esperando Uma casinha especial Aí tava verão Eu não tava conseguindo usar Eu usava sempre Um vestidinho mais curto Ou short Ou Saia E, enfim Esse daqui eu tava deixando Pra alguma coisa Mais especial E ainda não chegou Vamos ver Eu tava pensando De usar no aniversário do Fran Mas aí também usei Uma outra roupa Então Vamos ver Vou usar esse daqui Em breve Porque eu não gosto De ficar guardando roupa Eu morro de medo De não usar as roupas Eu quero usar tudo Logo quando eu ganho E é isso, gente Me fala aí Qual foi o que vocês mais gostaram O meu Eu já falei pra vocês Que é esse daqui Eu amo Esse macacão Ele é maravilhoso E me contem Vocês aí Qual o item Que vocês mais gostaram Que eu comprei E qual vocês acharam Que foi o mais em conta Que mais valeu a pena Tá? Eu amo os saldos daqui, gente Sempre lembro a vocês Comprem roupas Em fevereiro E em agosto Que é quando tem os saldos Esse período Julho, agosto E fevereiro Que é a época Que você vai Tipo assim Ficar assim, ó Chocada com os preços E as roupas São bem boas Assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar aqui embaixo Qual foi o item Que você mais gostou E agora com vocês Os looks A gente se vê no próximo vídeo, galera Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá.